E aí, beleza? Meu nome é Essias, seja bem-vindo ao canal Essias Souza, e hoje eu vou fazer o tutorial aqui de uma música muito legal, que é a música Nada Mais Satisfaz, do Jeremia, Jeremia, sei lá, Bowser, Jeremia Bowser, talvez ache que meu nome não é tão difícil falar como desses caras, mas beleza, vamos lá. Isso foi um pedido do Thiago Diniz, lá de Poá, camaradaço, meu brother. Thiago, mano, você tá no meu coração, cara. Bom, essa música tá no campo harmônico de Dó maior, é bem facinho de tocar, só que nós vamos usar o capotrache na posição da quinta casa. Então, o que que vai acontecer com essa música? Ela vai inverter os acordes. Onde é Dó, vai ser com a posição de Sol, e aonde é Dó, vai ser a posição de Dó. Aparentemente fica meio estranho, mas a sonoridade fica muito bacana quando tá se tocando assim, né? Se essa é a primeira vez que você tá aqui no meu canal, primeiro vídeo que você tá assistindo, eu te convido a se inscrever no meu canal. Toda semana eu gravo vídeo-aulas de violão, tutoriais, de teclado, enfim, várias vídeo-aulas bacanas aí, que provavelmente vai te ajudar. E se você quiser também o material organizado, acesse o meu site www.ensias.com.br e me segue também nas redes sociais. Bom, primeiro vamos aprender a parte dedilhada dessa música, então. Então, o que que a gente vai fazer? O baixo, a gente vai usar sempre o polegar, tá? Então aqui, ó, o baixo e depois aqui, ó. E Cias, qual que é o baixo? É a nota mais grave do acorde que você tá fazendo. E a gente tem que prestar bem atenção, por quê? Porque tem horas que o baixo vai ficar aqui no Sol. Tem horas que o baixo vai ficar no Dó e tem horas que o baixo vai vir aqui pro Si. Por quê? Porque eu vou fazer o acorde de Dó com nona. Vou fazer o acorde de Sol. E horas eu vou fazer o acorde de Sol com Si. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou bater a sexta corda. Eu vou bater só a quinta corda com as outras pra baixo, tá? Então, essa música, boa parte dela é dedilhada, tá? No começo. Depois que a gente vai mudar aí pra fazer uma batida, mas no começo dela é totalmente dedilhada, tá? Bom, pra dedilhar essa música vai ser bem fácil. Nós vamos usar apenas o polegar, o indicador, o médio e o anelar, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos correr da seguinte forma. Você vai fazer o Sol, tá? Então, o baixo é esse aqui, ó. O baixo. E aí, você vai trocar. Tá vendo, ó? É uma em cada uma, uma no baixo, uma na quarta corda, uma na terceira e uma na segunda corda. Então, aí aqui, quando você terminar de fazer essa série, você vai voltar na terceira, na quarta e depois você vai pra segunda de novo. Então, ó. Entendeu, ó. Indicador, perdão, polegar, indicador, médio, anelar, anelar, médio, indicador, anelar. Então, polegar, indicador, médio, anelar, médio, indicador, anelar. Então. E aí, isso aqui é um tempo só. Trocou o acorde. Tá vendo que eu bati agora aqui na quinta corda? Por quê? Porque mudou o baixo. Agora, nós estamos fazendo a forma de Dó aqui. Então, o baixo é esse cara aqui, ó. Então, Sol. De volta pro Sol. Quando ela mudar aqui o acorde, vai mudar pra Si aqui, ó. Então, a mesma coisa de você estar fazendo Dó. Esses dois dedinhos aqui, ó. O dedo 3 e o dedo 4. Não precisa nem sair do lugar. Ele fica ali mesmo, ó. Na verdade, se você quiser soltar o dedo 4, pode até soltar pra descansar. Porque a gente só toca da segunda corda pra cima, né? Então... Eu gosto de deixar o dedinho, porque eu continuo com a forma aqui, né? Depois eu não me confundo na hora que for palhetar. Apesar que a música... Eu falei de palhetar, mas essa música não precisa ser tocada com palheta. Você pode tocar na mão mesmo. Embora se você goste mesmo de palhetar. Então, você vai ter que palhetar aqui. Entendeu? Ó. Vai palhetar assim, ó. Entendeu? Pra você poder fazer a levada da música. Mas eu prefiro fazer o dedilhado e depois bater com a mão, tá? A batida dessa música, quando tiver batida, é bem simples. A batida dessa música, até... A batida dessa música, é de Bom, então vamos a música, ela vai ser tocada assim, ó. Você faz duas vezes isso, né? Eu esqueci a letra. Eu não vou dar certo de ti, de ti, de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma. Bom, então recapitulando aqui, a parte do canto, então é Sol, Dó. Opa, errei, né? Mas volta para o Sol de novo. E depois Dó de novo. Agora Sol com Si. Volta para o Dó. Sol de novo. Dó. Sol de novo. Dó. Sol com Si. E Dó de novo. No refrão é facinho. Sol. Ré. Ou baixo em Fá sustenido. E Dó. E Dó. Está vendo? O dedo 3 não sai do lugar. Para continuar aqui, ó. Então nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. E aí vai até o final da música, assim, desse jeito. E é isso aí. Essa é a aula de hoje. Se você gostou, deixa aqui um like. Compartilha com seus amigos. Se favorita esse vídeo numa playlist. Toda semana, como eu falei, eu gravo vídeo novo. Então, para ficar por dentro, se inscreve no meu canal. Se você já se inscreveu ou está se inscrevendo agora, ativa também as notificações para você ficar por dentro de toda a atualização do meu canal. E, cara, dá um like aí porque dá mó trabalho. Eu estou mó cansadão. E se te ajudou, é lógico, né? Deixa aqui também um comentário. Fala para mim. Se eu gostei do vídeo. Não, não gostei. Não curti muito. Dá suas ideias aí. De repente tem um tutorial que você quer aprender. Uma música que você quer aprender. E eu faço tutorial para você. Beleza? Então eu vou aproveitar. Eu vou deixar aqui o meu logo para você clicar nele e se inscrever. Aqui você acessa o meu site e vou deixar esses dois vídeos. Onde eu estou ensinando a tocar a música Lindo. És do tempo de semear. E a música Beija-me com a tua glória do Judson Oliveira. Beleza? Então até o próximo vídeo. Falou. Um forte abraço. Shalom, shalom. Tchau, tchau.